Depois da separação que foi manchete em todo o mundo, Donald Trump volta a ser notícia. É que todos comentam a falência do multimilionário. Marina Moraes nos dá os detalhes da derrocada desse mito capitalista. Ele se acha apenas o máximo. Sem modéstia, assina tudo o que possui. Não mede esforços para estar sempre em evidência. Sempre debaixo dos flashes. Gosta dos ares de Bon Vivant e não perdeu a pose quando recentemente flagraram-lhe a amante. A coisa só ficou feia no momento em que começaram os rumores de que Donald Trump estaria falido. Primeiro veio a revista Forbes apostando na queda do mega empresário nova-iorquino. Em seguida, o The Wall Street Journal dá na primeira página os números do tombo. E daí pra frente ninguém mais segura o que pode ser a quebra de um dos homens mais ricos do país ou apenas um boato. O problema é que nesse tipo de negócio, muitas vezes a especulação passa a ser realidade. Desde que começou a fofoca, toda a sorte de cobrador veio bater na porta de Trump. Aqui na Trump Tower, as negociações com os banqueiros continuam. E há dois tipos de previsões. Ou os bancos vão levá-lo a falência já, ou vão tratá-lo como os países devedores do terceiro mundo. Deixam a dívida rolar e faturam os juros. Trump é apenas uma outra crise de terceiro mundo. Ele é Argentina, Brasil. A essa altura, ninguém arrisca afirmar o valor do patrimônio do nosso amigo. Sabe-se apenas que ele é dono de uma empresa aérea, uma grande rede de lojas, diversos hotéis, um iate gigantesco, cassinos luxuosos, propriedades pelo país todo. O que dizem os especialistas é que talvez hoje Donald Trump deva tanto quanto a firma possuía. Esse hotel aqui, por exemplo, Plaza, conhecido no mundo todo, rende cerca de 20 milhões de dólares ao ano, o que é ótimo. O problema é que para comprá-lo, Trump teve que tomar emprestado 400 milhões de dólares. Obviamente, o que o hotel rende não é suficiente para pagar a conta. O que seria Trump City em Manhattan, com prédios luxuosos, shopping center e a torre mais alta do mundo, é isso aqui, um gigantesco terreno abandonado. Há ainda apartamentos que não se vendem, salas vazias na Trump Tower. Para completar, se o divórcio da mulher Ivana for mesmo consumado, Trump vai ter que brigar na justiça para manter o acordo firmado entre os dois antes do casamento. Ivana está achando muito pouco os 25 milhões de dólares de pensão. Certamente, quando Donald Trump lançou o jogo com seu nome e um roteiro pelas suas propriedades, nunca imaginou que ele mesmo iria acabar ficando com o mico preto. De Nova York, Marina Moraes, para o programa de domingo.